Eu vejo com grande satisfação esse evento promovido pelo CAL. É importantíssimo sentar e discutir a importância dos arquitetos e urbanistas para a sociedade e pensar também, além do papel social da arquitetura e do urbanismo, pensar o que a sociedade pode propiciar de melhora, de dignidade e de justiça social para os trabalhadores da arquitetura e do urbanismo.